Alô, boa noite. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao palco principal de novo. Nós vamos apresentar aqui alguns produtos e alguns projetos do Instituto TIM. O Instituto TIM tem a missão de divulgar, democratizar e incluir socialmente através de cursos somente na área de tecnologia de formação, formação de pessoas. E ele divide essa estratégia em cinco pontos principais. O ensino, aplicações, trabalho e inclusão. Dentro desses cinco pontos, eu vou destacar o ponto do trabalho. Porque no ponto do trabalho nós temos um projeto chamado TIM-TECH. E o que é o TIM-TECH que nós vamos conhecer um pouco agora e um pouco com o curso da palestra que o professor João vai falar para vocês daqui a pouquinho. Então, o TIM-TECH, ele é baseado num tripé. Ou seja, são três partes que compõem. Ele é um software. É um software livre. É uma plataforma MOC. De ensino à distância, colaborativo e online. Essa plataforma é escrita totalmente em código livre, aberto. E ela está disponível no GitHub. Ou seja, você pode baixar, instalar, pesquisar, estudar, modificá-la. Então, ou seja, o TIM-TECH não é só uma plataforma de cursos. Ele é também um software. Dentro desses três pilares, o segundo é o pilar dos cursos. Ou seja, já existem dentro da plataforma 17 cursos prontos. Teremos mais seis cursos ainda no começo de 2016, começo desse ano. E até o final do ano serão 30 cursos. Esses cursos são quase todos focados na área de tecnologia da informação. Então, nós temos cursos de desenvolvimento de games, programação front-end, back-end, segurança, PHP, SQL. E alguns outros cursos relacionados para quem está começando na área de desenvolvimento. O mais importante é que esses dois componentes se completam com uma rede. Porque essa plataforma já está sendo usada e divulgada, por exemplo, pelos Institutos Federais de Educação. Então, além dele ser um software, de ter essa disponibilidade de cursos, já temos instituições públicas e privadas que já estão adotando a plataforma TIM-TECH como o seu MOC, ou seja, como a sua plataforma de ensino online. E até o final da apresentação, vocês vão conhecer mais cursos e mais conteúdo que está disponível dentro da plataforma TIM-TECH. Para você conhecer como está inserido isso dentro do Instituto TIM, eu convido vocês para assistir rapidamente um vídeo de um minuto falando um pouco sobre o Instituto TIM. Por favor. Empresas, pessoas. Investimos tempo e talento para transformar o mundo. Produzimos, inovamos, criamos laços. Escolhemos razões para existir, ideias para defender, valores para orientar as nossas ações. Em 2013, a TIM encontrou mais um jeito de fazer tudo isso. Um jeito novo de se relacionar com as pessoas. E criou o Instituto TIM. O compromisso? Defender o direito de toda criança a uma educação de qualidade em ciências e matemática. Investir na profissionalização dos jovens. Porque as novas tecnologias criam novas formas de trabalho. Elaborar soluções tecnológicas que melhorem a vida das pessoas. Democratizar o acesso à ciência, à tecnologia, à inovação. Instituto TIM. Um novo jeito de demonstrar o compromisso da TIM com as pessoas e com quem trabalha para um mundo cada vez melhor para todos. Pessoal, então, dentro do Instituto TIM, eu gostaria de hoje destacar o portal timtech.com.br. Então, vi convite para vocês conhecerem como funciona o software, a instalação, a plataforma. Existe já uma comunidade de desenvolvedores que está trabalhando na divulgação e na customização dessa plataforma. Timtech.com.br é o software para você conhecer, instalar e poder usar. Quando você põe o prefixo mock, mock.timtech.com.br, você vai direto para a área de cursos. Então, se você é um desenvolvedor ou uma instituição, fica o convite para conhecer o TIMTEC Portal. Agora, se você quer só ver quais cursos que estão disponíveis e participar, então é mock.timtech.com.br. Agora sim, então a gente abre oficialmente a palestra, convidando o professor João Bernardes. Ele é um dos professores que participa do projeto TIMTEC, ele desenvolveu um curso que está disponível lá. E hoje ele vai trazer um pouco da sua experiência como desenvolvedor de jogos e também como foi adaptar esse material para a plataforma. Ele vai contar aqui para vocês. Então, uma boa palestra a todos. Muito obrigado. Obrigado, Flávio. Boa noite, pessoal. Então, eu estava assistindo a palestra do Grant antes aqui e aí no final, ouvindo a hype toda que o cara estava fazendo para essa palestra, tudo o que você precisa saber sobre, sei lá, não vai dar para a gente falar tudo o que você precisa saber para fazer um game em poucos minutos aqui. É mais um bate-papo, a gente vai falar sobre, principalmente a parte de programação dentro de jogos, que é um dos temas que a gente tem dentro de jogos, que é o tema que eu consigo falar. Os outros, arte, negócios, eu falaria muito no chute. É mais um bate-papo, só que é um bate-papo que só eu vou falar, é mais ou menos estranho. E no final a gente vai ter um tempo para perguntas ou, se vocês preferirem, no final a gente conversa e vai por aí. E eu vou fazendo referências a um curso que a gente tem, como o Fábio falou, na plataforma da Tintec, que é um curso bem introdutório. Eu sei que tem devs bem profissionais por aqui, eu cruzei com pelo menos um ou dois hoje mais cedo. Então, certamente, não são eles o público-alvo. É para quem está começando a aprender a programar, começando a aprender programação de games, é o público-alvo do curso. A palestra vai ter, a gente vai falar de coisas até um pouquinho mais sofisticadas, mas sempre fazendo essa ponte com esse curso introdutório. Bom, para começar, vou falar rapidinho de mim, só para vocês saberem que eu não estou falando muito à toa aqui. Eu sou pesquisador e professor na USP, a idade é ruim, e eu percebi recentemente que faz uns 15 anos que eu estou nessa brincadeira de pesquisar jogos. Começou lá para 2001, 2002. Fã de videogames desde muito antes, essas fotos horríveis que tem ali embaixo, são dos cartuchinhos que eu achei outro dia, arrumando a casa e tal. Achei uns cartuchos de Atari e Master System. Aí eu lembrei de tirar a foto para mostrar que eu já jogo há bastante tempo. Mas jogar há bastante tempo não é nem perto do suficiente para você conseguir fazer alguma coisa. Eu comecei o curso de engenharia na USP em 94, curiosamente em engenharia mecânica, mas desde 95 eu sempre trabalhei com computação. Então, ainda durante o curso, logo no começo eu comecei trabalhando com interface humano-computador, com a interface dos programas, com interação, e com simulação física. Não era para jogos, naquela época não pegava muito bem a gente falar que queria pesquisar e trabalhar com jogos na universidade. Isso mudou bastante, felizmente, mas nos anos 90 ainda não pegava muito bem. Trabalhava com simulação para umas plataformas de petróleo da Petrobras e tal, mas já foi onde começou o interesse por essa área, principalmente pela área de interação. Vocês vão ver que vai se repetir bastante a interação. Eu fiz mestrado lá também. No meu mestrado eu trabalhei muito mais, de novo, com interação, mas com computação gráfica e realidade virtual. E foi durante o mestrado que eu comecei oficialmente a pesquisar jogos. Eu sempre... Eu joguei bastante quando criança, mas eu só tive computador quando eu entrei na faculdade, em 94. Não era daquelas crianças que tinham MSX em casa, essas coisas, para programar. Eu comecei a programar relativamente tarde, comparado com meus amigos. E eu sempre falava que eu gostava de jogar jogos. Eu não me divertia programando jogos, igual eu via os meus amigos se divertindo. Foi quando eu entrei no mestrado, que aí eu resolvi que eu ia fazer pesquisa mesmo. E aí eu pensei, bom, como área de pesquisa, jogos é uma área bem legal, por vários motivos. Talvez até dê para falar de alguns deles aqui. Mas, então começou, bastante anos depois que eu já jogava há bastante tempo, é que eu comecei a pesquisar em jogos mesmo. Lá para 2002, por aí. Meu doutorado, aí já foi bem voltado para... Não só para jogos, mas para aplicações para entretenimento, educação, esse tipo de coisa. O meu doutorado foi de, vamos fazer uma interação mais divertida, vamos usar gestos. Não vai servir para qualquer jogo, mas serve para bastante tipo de jogo. Isso foi antes do Kinect, né? Foi a gente... Eu defendi correndo assim para defender antes do Kinect sair. No fim, não. No fim, eu acabei defendendo uns meses depois. Mas todo mundo viu que eu tinha feito trabalho antes, então, beleza. Ficou bem diferente também. Então, mesmo se fosse bem depois do Kinect, não ia ter grandes problemas. Eu coloquei um screenshot ali de um testezinho que a gente fez no doutorado com um MMO que infelizmente morreu, porque era um MMO bom para caramba, que chamava City of Heroes. E era legal porque... Ele é legal especificamente com o meu projeto de gestos, porque os personagens faziam muitos gestos para... Era a animação de soltar os poderes, superpoderes dos personagens, envolviam muitos gestos. Então, aí ficou legal mostrar como uma prova de conceito de, olha, eu posso fazer eu aqui, o jogador, fazer exatamente os mesmos gestos ou muito parecido com os gestos que o personagem faz. E aí o personagem vai repetir o gesto na tela, vai ficar legal, vai ser fácil de lembrar e não sei o quê. Tem um videozinho no YouTube, a gente não vai conseguir passar aqui, mas não sei onde vai ficar esse material depois fácil para vocês verem. Eu sei que está streaming, né? Mas a gente... Depois vocês conseguem ver aí. Mas então meu doutorado já foi mais na área de jogos, a gente já testou com jogo de verdade, jogo comercial e tudo mais. Eu tenho relativamente pouca experiência na indústria, eu já estou falando isso aqui porque eu sei que tem gente com muita experiência na indústria por aqui, não sei se necessariamente assistindo a essa palestra, mas circulando por aqui. A minha experiência na indústria é mais de segunda mão. Eu tenho um monte de alunos na indústria, ex-alunos, colegas que abriram empresa e tudo mais. Mas eu mesmo nunca... Já ajudei aqui ou ali, mas nunca sentei e trabalhei na rotina da indústria de videogames. Então, eu consigo conversar sobre o assunto como alguém que sabe dessas coisas de segunda mão. E o motivo pelo qual eu estou falando aqui com vocês hoje é porque eu preparei esse curso aí e a gente fez esse curso que está lá na Tintec. Antes de falar do curso, o curso é só especificamente de programação. Só é engraçado porque programação de games envolve muita coisa, envolve quase tudo que você possa vir a ver no curso de ciência da computação. É até um dos motivos pelos quais eu gosto da aplicação de jogos, porque de vez em quando vem um aluno falando para mim isso aí que vocês estão ensinando não serve para nada. Eu falei, bom, para jogos eu sei que serve para fazer isso, isso e isso. Até hoje a gente conseguiu resolver todas as matérias que são de computação. Quando o nego veio me perguntar uma matéria que não tem nada a ver com computação, eu falei, tá, realmente, essa aí para jogos eu não sei para que serviria. Mas essa de computação até hoje a gente conseguiu responder todas. Mas o desenvolvimento de jogos não é só a parte de programação. Então a gente tem arte, tem programação, tem toda a parte de negócios. Em arte eu incluí um montão de coisa aí, então eu incluí a parte de game design. Game design eu tinha até grifado, sumiu o meu grifo. Eu tinha até grifado porque eu acho que a disciplina artística aí, mais importante para jogos, porque ela é a disciplina única de jogos, né? Ela que vai te dizer as regras do jogo, como que o jogo fica divertido ou não, mais divertido ou menos divertido e tudo mais. E é uma disciplina que só existe, só se aplica a jogos. Mas a gente tem a parte de gráficos aí, que eu coloquei essa palavra, só para a gente não perder muito tempo falando disso, mas também envolve um monte de coisa, 2D, 3D, animação, iluminação, texturização, e mais bastante coisa. Só se a gente olhar só a parte artística, sem olhar a parte técnica, que tem bastante coisa também. Parte de animação junto, né? Música, som, a gente vai falar um pouquinho da parte técnica de música e som também. A parte de escrever a história, aqui não é estudar a história dos jogos, apesar de que tem gente que faz isso. Escrever a história, roteiro, aí já pega um pouquinho da experiência do pessoal de livro, de cinema, que de vez em quando vai trabalhar com jogos e tal. E várias outras coisas, tá? A gente está falando por cima aqui, né? Da área de negócios, eu vou falar mais por cima ainda, tá? Porque eu entendo menos ainda. Mas é, você fazer o plano de negócios da sua empresa, o que você vai terceirizar e o que você vai fazer mesmo, qual que é a sua estratégia de marketing, qual que é o seu público-alvo e tudo mais, tá? Eu não manjo muito disso, mas eu gosto de destacar isso, porque eu vejo muita gente apaixonada por jogo, querendo abrir sua empresa e querendo começar o jogo e tal. E sempre falta isso, tá? Os caras nunca chamam um amigo lá que fez administração e tal, nunca vão conversar com o pessoal do Sebrae, nunca... Tem vários jeitos de você descobrir como fazer isso. Eu acho que nem é tão difícil. Agora, o pessoal não vai atrás e aí afunda já desde o começo, tá? Então, eu estou destacando que tem essa parte de negócios, mas a gente também não vai falar muito disso. E aí tem a parte de programação, que é o que a gente vai falar mais hoje, é o que eu entendo mais. E aqui na Campus Party, talvez seja o que interesse mais a maioria, tá? Em programação, eu vou falar de alguns temas, não são todos que estão envolvidos em programação de jogos, mas eu vou falar de interação, de computação gráfica, de simulação física, inteligência artificial, redes, por aí vai, tá? É interessante a gente ver que, tudo bem, a gente junta essas três coisas para fazer um jogo, né? Mas a gente tem algumas intersecções entre elas também, que são um fator desses influindo no outro, né? Então, tem vários exemplos disso. Antigamente, eu também via muito o pessoal falando, tudo bem, a arte e a parte técnica tem que conversar mesmo, tá? Mas negócios a gente resolve depois. Negócios o cara tem que dar dinheiro para a gente, depois ele faz a estratégia de marketing e já era. E se algum momento foi assim, eu não sei se foi, tá? Hoje em dia não é mais, né? Hoje em dia você tem diversas estratégias de monetização diferentes, por exemplo, que vão influir no design do jogo, né? Por isso que eu coloquei monetização ali na intersecção entre negócios e arte, tá? Porque vai influir no design, né? A sua estratégia de marketing vai influir, de repente, no estilo visual do jogo, na própria jogabilidade e tudo mais, né? Além disso, hoje em dia, ao contrário de como era no começo da indústria, a gente dificilmente começa do nada, né? Mesmo o pessoal indie, que há uns anos atrás começava programando com poucas ferramentas e tal, hoje em dia já tem bastante engine, bastante ferramenta para você usar, para te ajudar, mesmo se você for um desenvolvedor independente, né? Então, os negócios acabam influindo em quais ferramentas você tem à sua disposição, que assets você consegue comprar ou vai ter que fazer, e isso vai influir em o que você consegue fazer com o seu jogo ou não, tá? A intersecção entre programação e arte é enorme, tá? Quase todos os tópicos, eu não sei se vocês vão perceber que repete ali, tá? Eu não coloquei som ali embaixo da programação, mas a gente vai falar de som, é um dos temas que a gente vai falar, e combina muito com música e som, tá? Gráficos com computação gráfica, as regras do jogo, game design, muitas vezes, ficam embutidos na simulação física, e a programação que implementa, as regras do jogo. Então, assim, a parte de arte e a parte de programação, elas conversam muito dentro da indústria de jogos, tá? O que, inclusive, eu até coloquei esse exatas e humanas precisam conversar aí, porque a gente sabe que rola essa rixinha, né? Um falar mal do outro e tal. Se fosse só a rixinha, tudo bem. O problema é que eu conheço muita gente que, depois que o cara, quando estava no segundo grau, todo mundo conseguia conversar numa boa. Aí você sai do segundo grau, vai passar quatro, cinco, alguns muito mais, né? Anos na faculdade, sendo treinado para pensar de jeitos bem diferentes. O pessoal de exatas é treinado para pensar de um jeito, o pessoal de humanas é treinado para pensar de um jeito bem diferente, tá? Depois desses anos, as pessoas vão se encontrar no mercado, por exemplo, fazendo jogos, né? E elas não conseguem mais conversar. É muito engraçado. Um engraçado triste, na verdade. Eu já tive que apartar a briga de pessoas que estavam falando a mesma coisa. E, assim, não é nem uma questão de vocabulário, porque as pessoas estavam falando com vocabulário de jogos, que todas elas conheciam, tá? E mesmo com vocabulário conhecido, os raciocínios eram tão diferentes, o jeito de chegar nas conclusões e de falar as coisas que tinha que falar eram tão diferentes, que, às vezes, as pessoas estão falando as mesmas coisas e não se entendem, tá? Isso é uma coisa que a gente precisaria tentar sanar. Então, conversem com seus amigos de humanas ou conversem com seus amigos de exatas, quem é de humanas e tal, mas sobre coisas técnicas mesmo, né? Não só sobre festa e tal, porque é uma coisa que a indústria tem sentido falta. Já teve, pelo menos, umas duas ou três vezes que alguém da indústria veio falar comigo e falou, olha, cara, seus alunos, tecnicamente, a gente não tem a menor preocupação com eles. Você pode mandar, que se você falar que o cara é bom em computação gráfica, a gente aceita que ele é bom, a gente acredita, os caras são bons mesmo. Só que o cara é bom em redes, a gente precisa de um cara de redes, a gente sabe. Agora, o nosso problema não é o cara ser bom tecnicamente, o nosso problema é os caras conseguirem conversar, porque o cara vem, o cara entende pra caramba, sabe fazer as coisas, mas não consegue conversar com o designer, não consegue conversar com o level designer, não consegue... Então, esse é um bom motivo para a gente tentar diminuir essa rixinha e conversar melhor. Se você quer trabalhar na área de jogos, não vai dar para manter, querer manter essa separação. Ah, não, eu sou de exatas, só vou ver coisas de exatas e eu sou de humanas, só vou ver coisas de humanas. Você vai ter que conversar. Eu trabalho em computação gráfica há bastante anos, e outro dia eu estava conversando com um artista, artista artistão mesmo, formado na ECA e tal, e o cara estava começando a me explicar um algoritmo muito louco de... Era uma variação de Ambient Occlusion, que é um algoritmo relativamente sofisticado de iluminação, e aí o cara estava uma variação, de repente o cara puxou uma folha de caderno e começou a escrever altas equações com vetores integrais e o caramba, eu falei, porra, meu, onde você aprendeu isso? Ah, não, foi me virando, não sei o quê. O cara estava lembrando mais de cálculo do que eu, tá? O cara trabalhava com essa parte de... Mas, formação de artista e o cara artistão. E ele escrevia as equações para conversar com o pessoal da engenharia. Não é que ele implementava aquilo, tá? O trabalho dele era só fazer a parte artística mesmo. Mas, o cara aprendeu o cálculo para conversar com o pessoal da engenharia. Então, essa separação, claro, ninguém vai ser... Tipo, você não vai ser o super artista e o super engenheiro. Você tem que focar numa coisa para especializar um pouco, né? Mas, você tem que estar aberto para saber conversar sobre as outras áreas. Não ficar de... Ah, isso é coisa de exatas. Ah, isso é coisa de humanos. Tá? Bom, falando rapidamente sobre o curso em si. O curso é só de programação, tá? É um curso bem para iniciantes. A gente está usando o JavaScript. O JavaScript é a linguagem que é usada pelo Engine que a gente adotou. Não é a minha linguagem favorita para programar, muito menos projeto grande e tal, mas é uma linguagem bem legal para os projetos desse nível e para esse Engine que a gente tem. O Engine é legal porque ele já é multiplataforma. Ele roda no browser, né? Então, ele já é multiplataforma de nascença. Você faz o jogo e pode rodar no seu celular, tablet, computador, Mac, PC, o que quer que seja, tá? Que é o Phaser que a gente usa. A gente está falando só de 2D no curso. Se eu tivesse que fazer um curso de programação de jogos 3D, eu ia ter que começar a falar de vetores, geometria analítica e tal. Ia ficar meio complicado para quem era o nosso público-alvo, tá? Ele é apoiado por outros cursos que tem na plataforma. Então, não dá para você não sabe nada de nada de programação, vai chegar, vai fazer o curso e vai sair programando jogos. Não. No mínimo, você tem que saber programar em JavaScript antes. Mas tem curso de programação e tem curso de JavaScript na plataforma que você consegue fazer rapidinho, tá? Os cursos bem legais, inclusive. Não é obrigado a ver o curso de Game Design antes. Tem um curso de design de jogos. Mas tem um curso lá muito legal. Inclusive, fala de coisas parecidas com os que a gente fala no nosso curso, até com um pouco mais de complexidade e de um ângulo um pouco diferente, tá? Então, é um curso interessante também. Então, tem outros cursos lá na plataforma que apoiam esse curso de jogos, né? A ideia é você aprender fazendo. Então, é você eu falar algumas coisas até um pouco mais complexas às vezes sobre um tema e você implementar uma coisinha simples daquilo e conforme vão passando as aulas você junta tudo isso que você vai implementando e no final você tem um jogo simplesinho, completo. Aqueles jogos de você pega o ângulo e a velocidade de um canhão atira e quer acertar o outro canhão do outro lado. Você já deve ter visto uma meia dúzia desse, certo? Então, é um jogo mas é legal porque já dá pra gente ele é simplesinho não vai dar muito trabalho pra fazer e dá pra gente cobrir vários aspectos pra gente ensinar durante o curso, tá? Como eu já falei pra vocês hoje a gente vai falar um pouco diferente do curso a gente vai falar de coisas um pouco mais complexas a gente vai falar de 3D de efeitos mais sofisticados a gente não vai ficar só nesse nível simplesinho do curso mas a gente sempre vai lembrar no curso tem essa parte é legal pra quem estiver começando tá bom? Aqui é a telinha inicial do curso também tem um videozinho de apresentação lá se vocês chegarem no MOC da TIM escolherem o curso de programação de jogos essa é a telinha inicial que vocês vão ver esse esse não é o jogo que a gente fez tá? Então vamos lá vamos começar a falar daquelas áreas da programação agora então vou tentar falar rapidamente se deixar eu falar a noite inteira aqui tá? Eu sou bem tagarela mas então eu vou falar tentar falar rapidamente de várias das áreas que a gente andou conversando eu coloquei interação primeiro bom, vocês devem ter percebido que eu sou a minha opinião é claramente enviesada eu trabalhei com interação no estágio durante a graduação depois no mestrado depois no doutorado mais ainda então quando eu falo que interação é importante lembrem que pra mim talvez seja mais importante ainda mas em jogos eu acho que interação é muito importante tá? Quase tudo que você faz em jogo é interagir né? Tudo que você está vendo é o computador dando algum feedback pra você tudo que você está ouvindo se você está sentindo lá o seu controle vibrar é um feedback que vai ser importante pra você jogar né? Tudo que você está fazendo né? São entradas pro jogo e normalmente o número de entradas que a gente dá quando a gente está jogando é muito mais é um número maior tem mais frequência né? Mais entradas por minuto ou por segundo como vocês quiserem medir do que se eu tiver sei lá programando por exemplo tá? Eu estou tomando decisões rápidas e dando uma entrada rápida sobre aquela decisão toda hora né? Eu preciso de bastante feedback pra me ajudar nessas decisões rápidas tá? E por isso que eu preciso ter formas de entrar esses dados as mais eficientes intuitivas possível se eu tiver que parar pra pensar nossa pra dar esse tiro qual botão eu aperto? Ferrou já morri né? Então a coisa tem que funcionar tem que fluir bem tá? É além disso hoje em dia né? A gente tem muitos dispositivos que a gente pode trabalhar quando a gente vai fazer jogos coloquei um apanhado pequeno aí de mouse e teclado gamepad né? Jogo pra celular tem um monte de coisa que a gente pode fazer né? A gente pode usar toque que hoje em dia já virou até antigamente a gente falava dispositivos convencionais mouse e teclado hoje em dia dispositivos convencionais mouse, teclado e touch screen né? Porque virou todo mundo tem todo mundo usa né? Mas então você tem interface por toque que dá pra gente fazer umas coisas diferentes e você tem que ter umas preocupações diferentes tá? Mas você pode usar os sensores de movimento ou giroscópio que tem no celular e tal pra fazer entradas com isso também né? Você pode usar GPS igual aquele jogo do Google tem uma classe de jogos que o pessoal chama de ARGs que agora eu não lembro o que é a sigla é a augmented reality game eu acho tá? Tem uma série de jogos que usam localização ou o pessoal chama também de jogos baseados em localização location based games e eu acho que o mais famoso é o do Google que é o Ingrass de vez em quando aparece alguma notícia sempre alguém falando mal né? Sempre que aparece jogo alguém tá falando mal então tipo o jogo tá bombando fazendo sucesso no mundo inteiro um monte de gente jogando super legal o cara sai de casa pra jogar e aí um dos milhões de pessoas que estão jogando é atropelado enquanto tá jogando daí essa é a notícia que sai né? Mas se alguém não conhece o Ingrass é legal de vocês darem uma olhada pra ver diferentes formas aí de você interagir dentro do jogo tá? A gente tem controle por movimento como o Kinect né? Controle por voz eu vi em alguns jogos mas ainda pouco né? Eu fico de cara que o pessoal não usa mais controle por voz por exemplo pra jogo de shooter squad based sabe? Com seu esquadrãozinho andando com você e tal podia dar uns comandos por voz e por gestos né? Usar o Kinect por exemplo pra tipo para pra frente sabe? Aqueles gestos que a gente vê em filme ia ser bem legal se tivesse nos jogos né? Tá sendo pouco explorado até por uma questão de aí é questão de negócio como eu falei a parte de negócio sempre atrapalha sabe? Não tem não tem Kinect suficiente nas casas pros desenvolvedores quererem fazer jogo pro Kinect não tem jogo suficiente pro Kinect pras pessoas quererem comprar o Kinect e colocar nas suas casas então tá meio num círculo vicioso aí mas é a gente tem comando por voz por gesto tem estilos né? Tinha um portátil que eu não lembro o nome agora um dos vários portáteis da Nintendo que tinham estilos pra você interagir né? E aí saíram jogos bem legais baseados em você ir rabiscando com jogo e tal né? Então a gente tem um número bem grande de dispositivos e de técnicas diferentes de interação que a gente pode usar hoje em dia né? Além disso essa interface que a gente tem em jogo acho que quem não joga sempre pensa que é alguma coisa bobinha o cara lembra sei lá dos jogos de Atari que a gente jogava antigamente que era só um botão pra apertar e uma alavanquinha pra mexer e as pessoas pensam em interfaces bobinhas pra jogo eu peguei um jogo de estratégia que ficou escuro aqui mas vocês conhecem StarCraft né? StarCraft 2 eu não consigo imaginar o StarCraft 2 nem é o jogo de estratégia acho que com a interface mais complicada eles conseguiram dar uma simplificada legal na interface mas eu não consigo imaginar muita aplicação muito programa de computador que tem uma interface mais complexa do que um jogo de estratégia em tempo real cara é muita coisa pra você saber o que tá acontecendo ao mesmo tempo né? você tem que saber localmente o que tá acontecendo e tipo globalmente o que tá acontecendo você tem que fazer 200 tipos de ações diferentes ao mesmo tempo o pessoal dá sei lá 180 toques por minuto pra controlar as ações é um negócio insano e ao contrário de todos os outros programas que vocês veem vocês não viram bom pra jogo de estratégia em tempo real se você quiser virar grande competidor até tem uns cursos se você quiser fazer né? você pode fazer curso com os competidores bonzões tá? mas em geral você pega um jogo com uma interface super complicada e você não vê ninguém fazendo curso e lendo manual pra jogar né? ao contrário de outros softwares às vezes você pega gente fazendo curso pra usar os recursos do Word gente fazendo curso pra usar Excel tá? e pra jogos não né? pra jogos pode ter a interface tão complexa quanto você quiser e nego vai aprendendo jogando vai aprendendo fazendo né? por quê? o pessoal de jogos conseguiu desenvolver técnicas boas pra ensinar desse jeito né? então tutorial e aumentando a complexidade aos poucos o design da interface normalmente é muito bom o design da interface de jogos normalmente é bem melhor que o design da interface bom pros jogos bons né? tem jogo com interface horrível mas pros jogos bons o design da interface normalmente é bem melhor do que o design da interface de outros softwares que a gente tem por aí tá? o pessoal de interface normalmente é... presta bastante atenção em como o pessoal de jogos tá fazendo as coisas porque jogos tem algumas lições pra ensinar aí pro pessoal de desenvolvimento de interface de aplicações mais clássicas de produção e de trabalho tá? e você ainda faz essas coisas se divertindo né? você não... ninguém precisa te pagar pra jogar tá? bom depois de falar de interação falar um pouco de computação gráfica eu quase coloquei computação gráfica primeiro porque é a primeira coisa que todo mundo pensa quando a gente fala em jogo hoje em dia eu nem gosto tanto disso apesar de eu trabalhar com computação gráfica eu acho que tá um pouco exagerado o valor que o pessoal dá pra computação gráfica é... tipo se eu prestar atenção eu vejo os efeitos especiais que estão acontecendo de bloom de blur de não sei o que mas se eu tô jogando mesmo se eu tô jogando pra me divertir e no embalo lá de jogar dificilmente eu percebo se o gráfico tá no ultra ou se tá no médio sabe? talvez alguns de vocês enxerguem melhor que eu já tô velho e tal mas é... pô se eu tô lá no pique de jogar eu não percebo essas coisas cara se eu paro pra tirar um screenshot e falar veja que figura bonita daí é outra história tá? mas durante o jogo eu me divirto com um jogo com mais computação gráfica ou menos computação gráfica eu... o motivo pelo qual isso todo mundo da indústria fala né? eu não sou um cara de negócios mas eu tô repetindo o que o pessoal de negócios fala o motivo por essa importância toda aí de computação gráfica é por causa do marketing né? tipo eu não consigo mostrar em um segundo que um jogo é divertido de jogar posso botar um videozinho de alguns minutos no YouTube mas o cara vai ter que ir no video ver os minutos e tal eu não consigo mostrar que ele é competitivo eu não consigo mostrar que a música é super excelente não sei o que mas eu consigo botar uma figura animal na caixa nos screenshots nos sites nos propagandas e com uma figura o cara bate o olho em um segundo e já vê nossa que jogo animal tá? e as vezes nem é né? as vezes é um jogo com a computação gráfica muito boa e bem chato de jogar tá? mas a computação gráfica hoje em dia ainda é eu acho que o que mais vende jogo apesar da gente ter tanto vídeo de let's play e não sei o que no YouTube e tudo mais é... a computação gráfica ainda é o que vende bastante tá? e é engraçado porque uma parte do público se acostumou a dar importância pra isso então mesmo se o cara não achava muito importante no começo aí o cara compra aquela super placa gráfica daí vê aquela diferença animal que dá no jogo e não sei o que é... compra o console novo e vê que ficou o gráfico mais bonito e tudo mais o cara começa a achar aquilo importante começa a tirar os screenshots pra mostrar pros amigos e começa então criou uma cultura também da gente valorizar muito a computação gráfica tá? é... computação gráfica que é importante dentro de jogos porque ela impulsionou bastante a venda e o desenvolvimento não foi só a venda a venda e o desenvolvimento de hardware pra renderização 3D tá? isso é só um detalhe aí pra contar pra vocês mas quando eu comecei a trabalhar com computação gráfica a gente não tinha placa de vídeo a gente desenvolvia gráficos numas estações gráficas que a gente comprava da Silicon Graphics e não sei o que e assim a gente comprava uma usada sabe? uma Silicon Graphics usada ia ser hoje em dinheiro de hoje mais ou menos algo como sei lá uns 300 mil reais não é o coelhinho da Duracell lá do Grant mas é bastante dinheiro né? é... e aí um pouquinho depois começou a aparecer os gráficos com shaders as placas gráficas que já rodavam shader e tudo mais mais ou menos ali na época do Doom 2 não sei se vocês vão lembrar e... e a gente comprava assim duas placas gráficas de mil e quinhentos dois mil reais cada uma e elas e elas juntas conseguiam trabalhar melhor que uma estação de 300 mil reais tá? e a Killer Application o que o que puxou esse desenvolvimento mesmo foi o desenvolvimento de jogos tá? foi a a NVIDIA e tudo mais começaram a investir mais nisso porque as pessoas começaram a comprar pra começar a rodar jogos e virou um círculo virtuoso no caso tá? então é uma coisa interessante é... a programação ela vai é... interferir bastante no estilo visual do jogo então é uma daquelas áreas em que eu falei que a gente conversa bastante arte com programação né? então dependendo do estilo visual que a gente quiser a gente vai programar as coisas de jeitos diferentes né? então eu coloquei uns exemplinhos aqui de estilos que vocês conhecem um Mega Man 10 no estilo 8-bit né? esse aqui eu acho que não sei se vocês já viram Vector Wires vocês já devem ter visto algum parecido desses que tem milhões de coisas pra você desviar na tela né? é... é legal porque esse tem bastante programação envolvida porque essas esses tracinhos todos que estão saindo aqui são sistemas de partículas tá? então é é um negócio mais ou menos sofisticado da gente ver envolve computação gráfica envolve um pouquinho de simulação física e tudo mais tá? não é nada muito difícil mas não é um negócio que você faz tipo lendo um tutorial de meia hora e sai fazendo tá? é... aqui a gente tem jogos bem realistas né? esses jogos de esportes que eu particularmente acho meio chatos mas tudo bem eles prezam bastante pelo realismo né? então você pega sempre que eu coloco um screenshot pra ser exemplo de um jogo realista ou é de futebol americano ou é de futebol ou é de basquete alguma coisa assim tá? é... o público deles gosta de sentir como se estivesse num jogo de verdade uma coisa assim né? então isso aqui também pra gente ter esse nível de realismo a gente vai envolver outras técnicas um montão de técnicas e tal de programação de computação gráfica e de arte não adianta você ter o melhor engineer do mundo você pega lá o Unreal 4 que tá de graça que tem todas as técnicas prontas que você quiser e tenta fazer uma coisa realista assim e não vai sair tá? você precisa dos artistas também pra te ajudar você precisa ter iluminação textura modelagem animação tem que ter bastante coisa funcionando junto pra ficar bem realista tá? mas é... a programação influi bastante nisso né? aqui eu coloquei um exemplinho até uma imagem da Wikipedia de cel shading né? quando você quer que os seus gráficos em vez de ficar com essa carinha 3D aqui fique com uma cara de que foi desenhado como se fosse quadrinhos ou cartoon né? na verdade isso aqui é muito mais complicado de fazer do que isso aqui tá? a gente primeiro primeiro processa e renderiza tudo desse jeito aí depois coloca uns efeitos especiais pra virar isso aqui tá? mas é o estilo então o pessoal decidiu que não vamos fazer num estilo de cartoon vamos fazer num estilo de quadrinhos quatro cores e tal quatro tons né? beleza então aplica esse efeito e aí é a programação é a computação gráfica ajudando no estilo visual aqui é só um exemplo de que se a gente quisesse falar aqui sei lá umas três quatro horas só de nomes de efeitos visuais que a gente pode colocar nos jogos pra eles ficarem é engraçado porque as pessoas acham que é mais realista mas não é nem não é nem tão realista assim eu até explico pra vocês esse efeito aqui vocês já devem ter visto né? o famoso efeito de luz estourando certo? muita luz ela tá estourando né? o pessoal acha isso aqui realista não é realista mas é legal pra caramba certo? tipo você vê essa luzona estourando assim fica legal a gente gosta de ver isso mas pensa bem alguma vez na vida você já viu com seu olho luz estourando no mundo real? se você pensar você nunca viu luz só estoura em câmera tá gente? nosso olho ele adapta bem pra não deixar acontecer isso é engraçado que a gente tá tão acostumado a ver filme que a gente já entende efeitos que acontecem na câmera como se fosse uma coisa realista e não é realista é uma coisa que só acontece em filme tá? então esse efeito chama bloom e a gente coloca em jogos as pessoas acham ó que realista tem bloom eu olho cara não é realista no mundo real não tem bloom só se você estiver filmando tá? outro efeito que também o pessoal gosta de colocar pra caramba nos jogos que não existem na vida real lens flare que é aquele reflexozinho na lente né? obviamente bom eu vejo lens flare porque eu uso óculos né? então talvez seja realista pra bastante gente que joga mas não é um efeito realista cara é um efeito que acontece quando você tá filmando tá? mas o pessoal gosta pra caramba aqui tem um efeito que a gente até vê na vida real mas a gente vê mais em câmera também tá? nosso sistema visual é muito bom pra cancelar essas coisas o da câmera não é tão bom então aqui é o efeito de motion blur né? de vai borrando as coisas conforme você tá mexendo de novo é um negócio que você olha no jogo e dá aquela impressão de nossa tá andando rápido se não tiver isso pode estar andando na mesma velocidade e não dá aquela impressão que tá andando tão rápido mas se você for parar pra pensar quando você tá dirigindo seu carro você não vê as coisas borrando tá? até vê não é tão exagerado como em jogos tá? mas aqui são dois exemplos tem um monte de exemplos que a gente podia dar de ambient inclusion de high range tipo alto as cores variarem mais de estourar mais difícil as cores tá? tem bastante tem bastante efeito que a gente podia falar começou nessa época aí do Doom do Doom 2 que o pessoal começou a poder rodar programas dentro das placas gráficas tá? então a placa gráfica não é o processador do seu computador que vai rodar o programinha pra fazer esse efeito acontecer a própria placa gráfica e aí a partir daí a gente começou a poder fazer bastante efeito como esse e aí entrou bastante artista e engenheiro trabalhando junto e cientista da computação trabalhando junto pra bolar esses efeitos tá? ainda meio que dentro de computação computação gráfica né? mas falando de uma área específica suficiente que eu até deixei separado a gente falar de animação né? animação é interessante porque de novo a gente é muito bom o ser humano é muito bom em perceber erros de animação tá? qualquer qualquer coisinha errada que você fizer numa animação a gente já percebe parece que tá andando igual você não sabe ah o cara tá mancando ah o cara tá andando igual robô ah você não consegue descrever muito bem o que tá errado mas você percebe facilmente que tem alguma coisa errada né? a gente tá muito acostumado a ver padrões de como as pessoas andam, correm, nadam, lutam, etc tá? então é um é uma área em que o pessoal tem bastante preocupação felizmente é uma área que o pessoal já estuda há muitas décadas muito antes de existir animação animação por computador o pessoal da Disney estudou muito animação né? e aí tem alguns truques que você pode usar pra enganar esse nosso sistema de perceber padrões de animação tá? uns truques é você evitar fazer animação com os seres humanos que pareçam muito humanos tá? quanto mais humano parece mais você percebe quando as coisas estão erradas se for um pato andando ele anda igual pato você não sabe como é que pato anda então beleza tá? mas então por isso que a Disney que começou a estudar muito essa questão de animação e tal não fazia muita animação com o humano no começo tá? outra técnica é você exagerar bastante os movimentos quando eu tô andando aqui tem um monte de partes do meu corpo que estão movendo que não é só meu corpo minhas pernas não é só de corpo rígido tem banho abalançando tem vento batendo na camisa e camisa mexendo tem calça mexendo tem o chão mexendo tem um monte de coisinhas acontecendo que vocês não conseguem perceber conscientemente mas inconscientemente vocês percebem tá? se a gente pegasse pegasse colocasse uns sensores em mim aqui tá? e aí pegasse colocasse um robô rígido aqui andando exatamente do jeito que eu ando eu pareceria que estaria andando de um jeito natural e o robô ia parecer que estaria andando meio travado porque no robô vocês não iam ver a banha balançando a camisa mexendo e tudo mais se a gente copiar exatamente como as pessoas se mexem que é o que a gente faz com motion capture né? e transferir pra uma animação de computador não dá muito certo as pessoas percebem e acham ruim então quando o pessoal chegou até a grande tecnologia de motion capture não sei o que putz agora vai ser fácil fazer animação aí começaram a fazer e não dava muito certo porque ficava ruim as animações era melhor chamar os caras da Disney que sabiam fazer o que? as coisas exageradas então por exemplo eu botei uma animação bem simples essa animação da bolinha quicando e vocês estão percebendo os exageros que estão acontecendo aqui né? quando você jogou alguma bola no chão alguma vez você já viu ela assumir essa forma de bola de futebol americano aqui? alguma vez já viu ela chatar tanto no chão? se ela chatar tanto no chão ela provavelmente gruda no chão né? depois essa deformação toda que tem não existe no mundo real mas se a gente anima sem colocar essa deformação parece que a bola é um negócio estranho parece que é uma bola de bilhar batendo no chão não parece que é uma bola de flexível tá? de material flexível porque a gente precisa desse exagero pra compensar todas as outras coisinhas que a gente deveria ver e não tá vendo então esse exagero é um jeito de enganar nosso sistema visual tá? então aí quando começaram a fazer captura de movimentos pensaram a gente bota qualquer ator pra fazer e já era e não é verdade não sei vocês conhecem vocês sabem que tem uns atores que são bons de fazer captura de movimentos o cara do Godzilla o cara do moderno né? não dos antigos o cara do Gollum o cara de não sei o que que chamam o mesmo cara pra vários filmes porque o cara sabe fazer os movimentos de um jeito que eles ficam bons quando você transfere pro modelo 3D e se você olhar o cara se mexendo é muito bizarro porque sempre é uns movimentos exageradões o cara não anda assim o cara anda assim sabe? vocês já viram os vídeos? depois olha no YouTube os vídeos de captura de movimento das pessoas normalmente você vê pra filme pra jogo você não vê muito tá? mas pra filme a gente vê bastante os vídeos de captura de movimento sempre são os movimentos mais amplos mais exagerados e tal pra dar esse efeito de compensar tá? a gente não consegue ainda simular tudo o que acontece no mundo real então a gente não simula algumas coisas igual cabelo roupa banha tecido mole e tudo mais e aí a gente exagera nas outras coisas pra dar uma compensada tá? então a gente usa captura de movimento pra isso aqui tem uma ceninha de captura de movimento de um dos Batman acho que é do último mas não tenho certeza isso deve ter sido divertido de gravar né? um dos trabalhos que você fica feliz de te pagarem pra fazer se quiserem me pagar pra socar pessoas estamos aí também a gente outra preocupação que a gente tem é com animação facial animação de expressão facial é uma coisa que a gente acha que seria importante pra gente conseguir contar histórias com mais emoção em jogos e tudo mais né? expressão facial é um jeito muito bom de transmitir emoção e de criar empatia e assim vai só que é um negócio também muito difícil da gente fazer direito porque tem um monte de tecido mole se mexendo junto aqui e é difícil da gente simular e porque se a gente é bom de pegar movimento a gente é melhor ainda de pegar rosto e expressão facial na verdade de vez em quando alguém vê uma coisa que não é rosto e enxerga um rosto né? enxerga Jesus Cristo numa mancha de café sabe? uma coisa assim cachorrinhos nas nuvens né? a gente a gente consegue perceber certos padrões com muita facilidade e face a um dos a uma grande porcentagem da nossa do nosso cérebro mais da metade do nosso processamento normalmente é gasto com processamento visual e dessa parcela uma grande parte é gasta com processamento de face só ser humano e cachorro consegue fazer processamento de face tão bem ou seja é difícil enganar o nosso cérebro quando está querendo animar a face tá? então é mais fácil fazer alguma coisa como cartoon assim do que tentar fazer animação de face muito boa o pessoal faz com captura de face de ator bota os atores lá com um monte de pontinhos colados no rosto e tal pra tentar capturar e mesmo assim não fica tão bom acho que o jogo que falou fez muita propaganda de ah veja a minha super animação de faces aqui e tal foi o LA Noire não sei se vocês lembram se vocês jogaram acho que é da Rockstar é... ah sei lá cara tá bom ficou legal as animações mas não achei que não me enganou assim sabe e eu não sou o cara mais preocupado com esse tipo de coisa tá um jeito de apelar é isso faz meio cartoon assim que cartoon já não é tão parecido com humano já engana um pouco mais mas se você quiser fazer mais realista é complicado tá e um outro jeito é tentar usar um pouco de simulação automática também eu botei uma automática entre aspas que envolve você ir ajustando um monte de coisa tá mas esse automática aí já envolve um pouco de simulação física que a gente já vai falar tá mas é você junta as peças ali do seu modelo que você quer animar e depois deixa a física agir sobre ele tá o mais comum da gente ver isso que é o que essa figurinha aqui representa um trollzinho caindo tá é o que a gente chama normalmente de ragdoll né que se vocês não conhecerem pelo nome se vocês jogam com certeza vocês já viram acontecer quando tipo você tá num shooter qualquer ou num jogo de ação qualquer dá uma explosão e cai um cara todo torto em cima de alguma superfície maluca com uma perna pra cima da cabeça e tal já viram isso acontecer certo isso é um ragdoll dando errado tá quer dizer basicamente o cara morreu então ele não vai mais ter controle sobre os músculos então joga a simulação física pra dizer o que quer que aconteça simulação física não é tão boa assim não modelaram tão bem assim o corpo do cara e aí a perna vai pra um lado o braço vai pro outro e tudo mais tá tem bastante ferramentas até hoje em dia já existe ferramentas da gente fazer simulações automáticas desculpa animações automáticas usando simulação física e tal pra coisas que não são só ragdoll então você fala ó eu quero que o meu agente secreto ande daqui até ali mas só que ele tá andando em cima de um trem o trem tá balançando então a simulação física fala ó pra você ficar em pé em cima desse trem você ia ter que compensar com o corpo assim com o corpo assim e esse é um jogo que existe aliás eu não sei porque eu não tô conseguindo lembrar o nome dele agora é um se bobear é um 007 da vida eu lembro que tinha algum espião mas eu não lembro qual é tá mas existe sistema que já então o animador fala mais ou menos como é andar normal e aí fala anda daqui pra lá e aí o sistema completa o andar normal com os movimentos que você tem que fazer pra se equilibrar em cima do trem por exemplo então já tem coisa bem sofisticada acontecendo com animação tá simulação física falar um pouco mais rápido agora até porque não são áreas que eu trabalho tanto né uma parte de simulação física que a gente normalmente não fala quando tá pensando em simulação física sei lá eu fiz engenharia né então quando eu penso em simulação física eu penso em todas aquelas equações de física que eu vi tá e uma parte que a gente não pensa muito normalmente é em colisões mas em jogos colisões são muito importantes tá uma coisa batendo na outra em jogos normalmente tá muito relacionado com as regras do jogo ah o tiro pegou então vai acontecer alguma coisa tá pisei em alguma em algum lugar a gente às vezes detecta isso com colisão então vai acontecer alguma coisa o carro bateu na parede ele não vai poder atravessar a parede né e assim vai então a gente usa muito detecção de colisão em jogo detecção de colisão é um negócio que é bem complicado é bem trabalhoso de fazer por um monte de motivos técnicos que a gente não vai ficar discutindo aqui tá e e tratamento de colisão o que que acontece depois que as coisas batem às vezes não é tão fácil de resolver também aí a gente apela para as equações da física porque a gente fica pensando ah então tá bateu para daí às vezes dá uns problemas bateu volta para trás aí dá uns problemas quando tinha alguma coisa que bateu atrás também sabe então ah bota a equação aí e vai dar certo mas aí não dá muito certo também porque as equações não representam tudo você põe equações simples para querer para querer simular coisas complicadas e aí dá aqueles efeitos maravilhosos que a gente vê de tipo às vezes eu chutei uma cadeira de leve em vez da cadeira dar um totózinho ou cair a cadeira sai voando e vai parar 10 metros de distância né vocês também já devem ter visto acontecer bastante tá então detectar colisões tratar colisões movimentos né quando eu estava falando antes de movimentos de pessoas de animação de animação né mas se a gente pensar em movimento de da bala do revólver que você atirou de veículos que você está usando né então aí você consegue usar equações que dão mais certo tá pessoas é difícil da gente querer modelar com equações porque é um sisteminha complicado mas carro avião esses jogos mais com cara de simulador a gente consegue fazer bem esse drift aqui que está acontecendo um monte de equações rodando né a gente tem também uma coisa particularmente interessante que é fácil de simular e que dá uns resultados interessantes de vez em quando é simular mecanismos né isso aqui vocês não sei acho que não é da época de vocês incredible machine bom tem incredible machine mais recente mas tem umas incredible machine da época do windows zinho os windows 3.11 e tal você constrói aquelas coisas que tipo cai uma bolinha daí faz cair uns dominós daí acende uma vela que queima um fio que cai uma bola de boliche que faz uma gangorra e assim vai tem vários joguinhos bem divertidos pra você brincar com isso e isso é tudo simulação física relativamente simples aqui é uma cena do minecraft isso aqui é um computador que os caras construíram no minecraft vocês já devem ter quem é de computação de vez em quando vê ah veja aqui um or veja aqui um mais veja aqui um somador aí os caras foram juntando tudo fizeram uma cpu e tudo mais e isso aqui é um computador que consegue fazer cálculos simulação de um computador dentro do minecraft o minecraft ficou um sistema tão legal que simula tanta coisa que você consegue construir computadores e coisas assim lá dentro tá música e som né é super importante como feedback também algumas pessoas conseguem jogar sem música e som do jogo escutando outra música por exemplo eu não consigo cara se eu não tiver escutando o som do jogo eu me perco pra caramba tá música às vezes tudo bem mas de vez em quando eu quero saber aquela pistinha de que pô cheguei num lugar perigoso porque mudou a música sabe é mas mas os efeitos sonoros é muito difícil jogar sem se eles são importantes como feedback pro jogador eles são mais importantes ainda pra manter o clima do jogo né essa questão de ah agora eu quero mais tensão agora eu quero relaxar agora eu quero comemorar e tudo isso a música traduz muito bem e a gente já vê traduzindo isso muito bem no cinema né o grande tava falando de star wars aqui o que seria de star wars sem aquelas trilhas sonoras né ainda é legal mas ainda é tão legal tá é som a gente pode usar som sintetizado que é como se fazia bastante antigamente nos jogos 8 bit e tudo mais ou som sampleado quer dizer você grava alguma coisa no mundo pega um pedacinho mistura com outros sons e usa tá a gente discute um pouquinho disso fala de umas ferramentas pra isso no curso e tudo mais uma coisa que a gente tem que se preocupar em jogos é mixar tudo isso enquanto tá acontecendo sem eu ter planejado né uma das coisas que deixa jogos um pouco mais difícil do que filme por exemplo é que filme tudo acontece de acordo com aquele roteiro que o diretor já tinha planejado e jogo as coisas acontecem conforme eu vou jogando eu posso fazer uma coisa ou outra ir pra um lado ou outro atirar ou não correr ou me abaixar e aí todos esses eventos vão ter um feedback sonoro e a gente vai ter que ir mixando isso com todos os outros sons que estão acontecendo e com a música e às vezes fazer isso em 3D pra dar a impressão que tá acontecendo mais pra lá mais pra cá e tudo mais né então isso dá um pouco de trabalho também mas ultimamente o que tem dado mais trabalho pro pessoal tem bastante pesquisa interessante sobre isso na área de som e som não é muito a minha área então tô falando meio de ouvir falar tá mas é trilha sonora adaptativa né então aquela coisa tá eu sei que o cara tá chegando num lugar perigoso mas então eu vou começando a mudar a música pra uma música de mais tensão daí o cara vira e vai pro outro lado sabe então como que você consegue como que você consegue fazendo a trilha se adaptar ao que o jogador tá fazendo sem ficar muito ruim sem ter grandes interrupções você podendo voltar depois e tudo mais tá então tem bastante pesquisa interessante sobre isso e eu não sei se vocês percebem mas isso tem melhorado nos jogos tá é antigamente dava um corte grande assim de uma música pra outra dependendo do jogo que você pega mais moderno hoje parece que é uma trilha de filme mesmo tá às vezes é porque o jogo é mais amarrado e você não tem muita opção e o cara conseguiu planejar melhor mas às vezes tem um algoritmo legal de trilha adaptativa junto tá bom esses todos esses temas que a gente falou aqui a gente cobre o basicão deles de como fazer isso lá no engine em 2d pro nosso joguinho no curso tá eu acabei não falando deles mas conforme eu ia passando os slides tinha essa partezinha aqui no curso né e aí tem o nome do capítulo do curso que fala disso tá então até aqui tudo isso a gente cobriu né agora eu vou falar rapidíssimo de 2 porque eu já estourei o tempo bastante eu falei que eu era tagarela né é falar rapidinho de duas coisas que são importantes tá então é você vai jogar só sozinho sozinho mesmo assim sem nenhum oponente virtual e nada disso alguns jogos dá pra jogar bem sozinho tetris por exemplo né não precisa você não precisa de nenhuma nada a mais pra tetris ser divertido tá mas em geral a gente quer algum tipo ou de oponente ou de oponente alguém me ajudando né a gente tem bastante bastante tanto inteligência artificial como outros jogadores sendo apresentados em jogos hoje tanto como oponentes como te ajudando né é e as duas coisas são temas um pouco mais complexos que a gente não quis falar no nosso curso nosso curso era bem iniciante a gente não queria de repente tá então agora vimos esse iniciozinho e vamos falar de redes de computadores segurança e tudo mais latência e tudo mais e inteligência artificial menos ainda né então a gente acabou no nosso curso fazendo um multiplayer local mesmo lá que já fica bem divertido no jogo do canhãozinho é bem divertido com o multiplayer local mas são temas super importantes né tanto redes de computadores isso envolve desde a parte de segurança até a parte de você ter ferramentas pra dar suporte a uma comunidade e aí tem toda a parte que sei lá eu não sei se eu chamo de arte ou o que que é que é de cuidar de uma comunidade né tipo fazer gerenciamento de comunidade é bem complicado né mas as ferramentas que você pode fazer pra ajudar nisso aí já são a parte de computação também de programação né e vão envolver redes vão envolver tudo isso na parte de inteligência artificial a verdade é que a gente usa relativamente de novo inteligência artificial não é muito a minha área então pode ser que eu esteja um pouco por fora do que está acontecendo hoje em dia em jogos nos jogos que eu jogo então aqui falando um pouco como jogador que entende um pouquinho de inteligência artificial tá eu não vejo muita inteligência artificial rolando mas eu não jogo muito shooter e tal então eu sei que tem uns shooters que investem mais nisso por exemplo tá o que tem é alguma coisa pra parecer inteligência né alguma coisa que vai tentar ser um oponente bom o suficiente pra você e parecer que está rolando uma inteligência nem vou entrar na conversa de o que é inteligência e o que não é porque é uma grande conversa filosófica que a gente também podia ficar horas conversando aqui tá mas normalmente o conceito de inteligência artificial pra computação e tal envolve o conceito de você ir aprendendo e se adaptando e melhorando tá e normalmente você não vê isso muito acontecendo em jogos tipo não fica mais difícil de você jogar counter quanto mais você joga counter por exemplo porque os robozinhos do counter estão aprendendo como é que você joga e estão melhorando pra jogar contra você daria pra fazer tá acho que o pessoal não faz porque ia ficar bem chato jogar esse jogo contra os caras que sempre ficam melhores que você a gente consegue fazer essas coisas de aprendizado e aperfeiçoamento em outras áreas da computação em jogos eu não vejo sendo aplicado tanto assim talvez até por um motivo de manter o nível de diversão tá então por isso que eu falei adaptar e aprender é importante pra inteligência artificial mas pode ser demais né mas outras coisas que a gente tem que se preocupar em inteligência artificial sem entrar nos detalhes de como que a gente vai fazer e tal é a gente colocar algumas falhas também pro nosso sistema né normalmente o o robozinho que te enxerga lá com inteligência artificial no counter ele sabe exatamente onde você tá ele sabe o pixel que você tá porque ele tá lá dentro do computador né essa a informação que ele recebe é uma coordenada muito precisa ou seja se ele quisesse acertar headshot em você sempre ele acertava headshot em você sempre ia ser um saco jogar esse jogo certo então você tem que você tem que piorar um pouco deixa eu não cair do palco você tem que piorar um pouco a sua inteligência artificial não é a inteligência né ele toma a decisão de tentar te dar o headshot mas você tem que piorar um pouco a ação que essa decisão vai gerar né ele não pode mirar exatamente na sua cabeça pra tentar deixar isso parecido com o que um humano conseguiria fazer um humano médio aí conseguiria fazer pra não ficar muito roubado né e as vezes o pessoal compensa quer dizer as vezes o pessoal deixa o bot um pouquinho mais roubado na habilidade de dar os tiros porque ele sabe que ele não vai ser tão bom na parte de estratégia tá então o pessoal deixa meio roubado o bot pra compensar o que eu pessoalmente acho péssimo quando eu vejo isso acontecendo eu penso putz tá roubado esse jogo tá mas a gente vê isso acontecer de vez em quando umas coisas que a gente não vê acontecer muito é ver em um ou outro jogo mas não ver bastante é tentar usar a inteligência artificial pra simular emoções que é uma área grande da inteligência artificial em jogos né que é uma coisa que seria bem interessante pra gente ter NPCs ou oponentes ou aliados e tal mas que você consegue ter mais empatia com eles né a gente não vê o pessoal investir muito quando tem isso no jogo normalmente alguma coisa scripted que algum super escritor foi lá escreveu bem e aí você pega empatia com o personagem porque um humano decidiu como é que o personagem ia agir mas usando a inteligência artificial pra tentar fazer isso automaticamente a gente não vê isso acontecer muito ainda é uma outra área de pesquisa bem interessante né então pensar nas emoções dos NPCs na motivação do NPC pra ele tomar a decisão baseado naquelas emoções não sempre a melhor decisão estratégica e tal e isso acabar dando mais é isso acabar dando mais empatia com aquele NPC tá e por fim a gente tem bastante inteligência artificial embutido na interação esse negócio de reconhecer fala reconhecer gestos reconhecer quando você mexe o celular tem um pouquinho aí de reconhecimento de padrões visão computacional e tudo mais que são áreas da inteligência artificial que aí não estão sendo usadas pro que a gente chama de inteligência artificial em jogo mas estão sendo usadas pra interação mesmo tá bom chega de falar disso último slide tá é porque eu prometi que ia falar isso né algumas coisas que você tem que se preocupar algumas coisas que você tem que pensar pra fazer um demo que chame bastante atenção lembrando que eu sou pesquisador da área não sou da indústria e eu tô falando de programação e normalmente fazer um jogo e um demo que chame atenção vai envolver uma estratégia de negócio uma estratégia de marketing uma parte de arte bem legal e tal então aqui eu já tô falando um pouquinho fora da minha área porque eu vou falar de estilo visual de arte de jogabilidade e tal mas são coisas de bom senso e que o pessoal da indústria fala e que dá pra gente começar a pensar tá então você quer fazer alguma coisa que chame atenção positivamente você não quer que chame atenção todo mundo falando nossa que horrível esse jogo então hoje em dia tem muito jogo entra numa loja de aplicativos quaisquer de celular ver quantos jogos novos foram lançados só naquele dia e você vai ver que tá aparecendo muita coisa como que você poderia tentar se destacar eu falei que eu acho exagerado a questão de computação gráfica da importância que se dá pra computação gráfica e tudo mais mas a verdade é que a parte gráfica é a primeira impressão que as pessoas vão ter do seu jogo cara se tiver tipo você tá passando aqui nos corredores tem alguém jogando um jogo com um estilo visual muito louco você dá uma paradinha pra ver pergunta qual é e isso foi o que chamou a atenção né então às vezes investir no estilo visual na identidade visual então ter um visual legal bonito e que é diferente do que tem por aí tá isso tem bastante jogo que tem conseguido fazer sucesso investindo legal numa identidade visual e tendo uma jogabilidade decente né mas às vezes o mais legal é a identidade visual ou então né som e música também né tem jogo que o gráfico é mais ou menos como todos os gráficos que tem mas é um principalmente jogo de ritmo ou jogo de música mesmo né mas o jeito que os caras casaram a jogabilidade com o beat da música e tal te chama muita atenção né então também teve muito jogo e começou a fazer sucesso explorando a parte de som e música né então essa parte artística mas eu bato um pouco na tecla que o mais importante é a jogabilidade tá o jogo pode ser bonito e ele pode ser ter uma trilha legal e ter uns efeitos sonoros legais e aí você vai até comprar o jogo mas se você quiser que o cara indique pros amigos pra mais gente comprar ou se você quer que o cara compre o seu segundo jogo lá pra frente e tal o jogo tem que ser divertido de jogar né então você você pode jogar a isca do estilo visual bonito jogar a isca da música legal mas se o jogo não for divertido você vai perder o peixe tá você ganha o dinheiro dele na hora mas não ganha publicidade não ganha fidelidade não ganha um monte de coisa né então eu acho muito importante investir na jogabilidade né e investir na jogabilidade normalmente vai significar você prototipar 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 tá começa o desenvolvimento do jogo o pessoal já começa escrevendo o protótipo de alguns sistemas importantes como que a gente vai se mexer tá divertido pular aqui né o cara que fez o Mario ele sempre fala que ele pegou um cubinho um cubinho pequeno dentro de um cubo grande né e ficou pulando 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 e acertando as variáveis de qual a velocidade qual a altura qual a distância do pulo até que ele achou que pular tinha ficado divertido depois disso é que eles foram fazer o jogo tá porque no Mario pular é o mecanismo mais importante é que você vai fazer o jogo inteiro né então se pular não ficasse divertido não adiantava fazer o jogo né então prototipar desde o começo tá jogar enquanto desenvolve não é só prototipar no começo porque as coisas vão mudando e normalmente vão mudando até porque você percebeu que não estava tão divertido você muda então testa de novo muda faz um protótipo testa muda faz um protótipo testa a gente fala isso com software também né a gente fala de user centered design projeto centrado no usuário e tudo mais pra fazer isso com software mas pra jogo que é quase só interação né isso é muito importante envolver envolver pessoas testando e jogando desde o começo e é importante não envolver só os devs do jogo tá não é só você que está programando o jogo que deveria jogar o seu jogo porque senão o seu jogo vai ficar muito difícil cara quando você está programando você sabe exatamente o que tem que ser feito normalmente a não ser que você tenha programado um sistema muito esperto tá além de saber exatamente o que tem que ser feito você já testou aquela parada sei lá umas 100 horas tá porque você fez meio errado aí testou aí fez meio errado aí pô consertou o código aí testou de novo aí foi mostrar pro seu irmão aí foi mostrar pra sua mãe você já jogou muito mais do que um cara que vai jogar quando só a gente pega uns jogos aí que estão muito difíceis de jogar no começo eu olho putz tem certeza que só os devs jogaram esse negócio durante o desenvolvimento aí daqui a pouco vem um patch que deixa as coisas mais fáceis aí vem uma galera da comunidade chorando porque ficou fácil demais é melhor já já testar antes do que tentar consertar depois tá isso é pra expulsar a gente e o que que você prototipa o ideal é que você vá prototipar tudo pra testar tudo né mas primeiro o que que você vai prototipar primeiro é o que torna o seu jogo divertido é o que torna o seu jogo diferente se você acha que é o seu estilo visual que é o que vai ser a sua primeira coisa que vai chamar a atenção então capricha nesse estilo visual capricha na programação das partículas capricha na animação atesta mostra pras pessoas vê se ficou legal e tudo mais não adianta perguntar pras pessoas porque elas sempre vão dizer que ficou legal todo mundo ainda mais aqui no Brasil a gente quer ser gente boa o cara te mostra o negócio tá um lixo você fala ah tá legal né então você tem que ter algumas outras métricas de ver se tá legal ou não tipo quantas horas o cara quis ficar jogando depois você falou ah não precisa mais sabe tem que tentar porque se você só perguntar todo mundo vai dizer que tá legal tá passar questionário é bem difícil por causa disso então testar o que que é mais importante né na indústria a gente fala muito de fazer uma fatia vertical um vertical slice do jogo tá que é basicamente assim seu jogo tem vários sistemas inteligência artificial animação redes partículas multiplayer single player não sei o que uma fatia vertical é uma pessoa poder sentar e jogar usando todos os sistemas ao mesmo tempo tá normalmente é um negócio que você consegue fazer quando a parte de programação do jogo já tá quase acabada já programou quase tudo de quase todos os sistemas e agora o que falta é gerar mais conteúdo sei lá gerar mais fases mais inimigos mais história tá então fatia vertical é um negócio que você não vai conseguir testar ao longo do seu desenvolvimento inteiro mas é um negócio que muito investidor e muito publisher é pede pra você mostrar antes do cara querer investir mais é então você tentar fazer alguma coisa simples que mostre mais ou menos dê uma ideia de como seria uma fatia vertical do seu jogo quer dizer todos os sistemas que você vai ter no jogo trabalhando juntos né é um negócio difícil de fazer mas que o pessoal às vezes exige então resolvi falar rapidinho disso eu acho que acabou acabou pessoal obrigado pela atenção bastante gente ficou apesar de eu passar bastante do tempo desculpa passar do tempo tá dá tempo de fazer perguntas ainda não tem uma pessoa olhando feio pra mim não não dá tempo de fazer perguntas então não dá mais tempo de fazer perguntas eu estourei todo o tempo que a gente tinha eu vou sair e a gente conversa se alguém quiser conversar aí embaixo a gente conversa tá bom obrigado de novo pessoal a gente conversa e a gente conversa Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto